Você sabia que os nossos animais também podem ser doadores de sangue? Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje? Doação de sangue. A gente fala sempre que é um ato de amor. Então, tanto nós quanto os nossos animais podem auxiliar ao próximo doando o seu sangue. No caso do homem, a gente tem algumas regras de peso, de idade, né? Tem diversos... tem um formulário que a gente faz pra poder doar sangue. E nos nossos animais também não é diferente. É muito rotineiro a gente, às vezes, receber... Ah, você tem um animal de tantos quilos, alguém conhece? Um animal de porte maior, um cão, que possa ser doador? E aí, quando o tutor recebe essa notícia que o animal dele precisa fazer uma transfusão, ele começa a correr atrás de animais que possam ser doadores. Por isso, hoje, nós temos nos grandes centros, em algumas faculdades, bancos de sangue, pra facilitar esse acesso ao sangue pra realizar essa doação. Pro cão, ele poder doar sangue, primeiramente, ele tem que estar saudável, vacinado, né? Com todos os protocolos dele contra vermes também, vermifugação, todos atualizados. E também depende do local onde vai estar realizando essa doação. Mas, geralmente, se coloca de um a oito anos, outros de dois a sete anos. E esse animal precisa ter mais de 25 quilos, em alguns locais, até mais de 27 quilos. Pra fazer a doação, é muito simples. Primeiramente, é realizado um exame, no qual a gente faz um exame de sangue, pra verificar como que está, né, o quadro geral desse animal. É realizadas as perguntas também, pra saber se tá tudo atualizado, se ele está saudável. E assim, após o exame físico, a gente faz a colheita dessa bolsa. A colheita da bolsa, ela é bem tranquila, geralmente a gente faz pela jugular do animal, né? No qual a gente tem acesso a esse sangue. E, logo em seguida, a gente já pode levar essa bolsa para o animal que vai receber esse sangue. Gente, e também salva vidas. Nós temos diversas doenças, no quais os nossos cães, eles podem ser acometidos com anemia. E que há necessidade de realizar. Entre outros fatores também, às vezes devido a complicações cirúrgicas. Mas que tem como a gente auxiliar essa vida com o sangue do nosso animalzinho. Para os gatos, também a gente pode realizar a doação de sangue. O volume que vai ser coletado, ele vai ser menor. E, geralmente, a gente coloca uma média de acima de 4 quilos pro gato poder ser um doador. A frequência, geralmente, ela é em torno de 3 meses, entre uma doação e outra. E muitos cãezinhos, eles já têm na sua rotina, que são os almiguinhos do próximo. E eles já têm ali um cadastro na clínica, no hospital. E sempre são convidados, chamados para fazer a doação de sangue. Se você não sabia disso e acha que o seu animal pode ser um doador de sangue, se cadastre, liga nas clínicas, nos hospitais da sua cidade. Verifique se eles têm um banco de dados para doadores de sangue. E assim a gente acaba auxiliando cada vez mais os nossos parceirinhos a salvar a vida deles. Ficou com alguma dúvida? Manda pra gente o nosso Pergunte Alvete. E se gostou do nosso vídeo, deixa o seu like. Se seu animal já é um doador de sangue, manda pra gente a fotinho dele pra gente divulgar aqui no nosso Instagram. E até a próxima! Tchau! 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 Tchau!